Um primeiro passo para quem está a aprender a saltar a corda, nomeadamente a fazer os dabalandas que nós fazemos no CrossFit, é sempre adquirir uma corda que seja tanto rápida como leve. Uma boa corda é a corda BoxPT, que tem os rolamentos espetaculares que faz isto. Porque pode-se tornar difícil aprender a fazer os dabalandas, em que nós temos que acelerar o movimento e a corda tem que passar muito rápido, porque tem que passar por baixo dos pés duas vezes em cada salto. Poderá ser difícil ao usarmos uma corda normal, que normalmente são pesadas, porque são feitas para os saltos normais e não tanto para o que nós chamamos os dabalandas. Quando estamos a aprender a fazer dabalandas, é a coordenação do salto com a rotação dos pulsos, para fazer a corda passar duas vezes por baixo das pernas. Vemos normalmente as pessoas, quando estão a aprender, ou a saltar muito rápido e a passar a corda mais lenta, ou a fazer o inverso. A corda é muito rápida, mas não estão a acertar com o salto. Uma boa forma, um bom exercício de treinar isto é começar sem a corda e, em cada salto, bater com as mãos nas coxas duas vezes, para simular a passagem da corda por baixo dos pés. Se quiserem, podem começar salto, bater uma vez, como se estivessem a fazer os saltos normais, e depois coordenar o salto com duas batidas nas coxas, em que a batida tem que ser feita no ar, porque isto vai simular quando vocês vão passar a corda por baixo dos pés. Se a corda passar, quando vocês estão no chão, ela não passa, vai bater no pé, portanto é igual. Vocês têm que ouvir o som das mãos a bater nas coxas, quando estão no ar. Um erro comum, para quem está a aprender os double-unders, é começar a saltar muito tenso, começar a subir muito os joelhos, e começar a levar os calcanhás quase ao rabo. Isso torna um movimento tenso e vocês não vão conseguir, pelo menos, encadear os saltos à corda. É importante que vocês mantenham uma postura relaxada, tensa mas relaxada, não é mole, não é nem demasiado tenso, nem mole. É uma tensão controlada. O corpo vertical, como se estivessem a dar saltinhos, e depois começar a encadear, começar a coordenar o salto com a passagem da corda. Podem começar com saltos normais e depois, a cada dois ou três saltos normais, encaixar um double-under. Podem fazer simplesmente um, dois normais, um double-under e parar, e depois fazer outra vez. Um, dois normais e double-under e parar, e depois começar a encadear em ciclos. Dois normais, um double, dois normais, um double, por aí fora. Recapitulando, arranjar uma corda rápida e leve. Segundo, começar por coordenar o movimento sem corda, para coordenarmos os saltos com a rotação do pulso. Terceiro, não começar a encadear double-under seguidos. Começamos por encaixar uns singles com uns doubles e depois, progressivamente, ir encadeando alguns doubles. Quarto, manter o corpo sempre relaxado, quando estão a fazer os double-undas, vai-vos facilitar o movimento. Quinto, cotovelos juntos ao tronco e usar os pulsos para fazer a corda rodar. Sexto, controlar a respiração, quando estamos a fazer os double-undas. Vai ser muito importante, tanto num odd como fora de um odd, controlar a respiração. Bons treinos! Bons treinos!